Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pisca igual vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pisca igual vagalume Não pode ver meu pouco com pisca igual vagalume